Quando o presidente George Albert Smith era jovem, seu falecido avô George A. Smith apareceu-lhe num sonho e perguntou, Gostaria de saber o que você fez com o meu nome? O presidente Smith respondeu, Nunca fiz com seu nome coisa alguma de que precise se envergonhar. Todas as semanas, quando tomamos o sacramento, fazemos convênio e promessa de que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Cristo e lembrar-nos sempre dEle e guardar Seus mandamentos. Se estivermos dispostos a fazer isso, temos a promessa da mais maravilhosa das bênçãos, que Seu Espírito estará sempre conosco. Assim como o presidente George Albert Smith teve de prestar contas ao avô quanto ao que havia feito com Seu nome, um dia todos nós teremos de prestar contas a nosso Salvador Jesus Cristo quanto ao que fizemos com o nome Dele. A importância de se ter um bom nome é mencionada em provérbios, onde lemos, Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro, e o nome do justo é abençoado. Ao refletir sobre essas Escrituras e sobre a importância de se ter um bom nome, veio-me à mente uma torrente de lembranças do bom nome e do legado que meus pais deixaram para meus quatro irmãos, minhas duas irmãs e para mim. Meus pais não possuíam riquezas do mundo, tampouco prata ou ouro. Nós, nove, fomos criados em uma casa com dois quartos, um banheiro e uma varanda fechada nos fundos onde minhas irmãs dormiam. Quando meus pais morreram, meus irmãos e irmãs e eu nos reunimos para dividir seus bens terrenos, que eram poucos. Minha mãe deixou alguns vestidos, alguns móveis usados e uns poucos artigos pessoais. Meu pai deixou algumas ferramentas de carpinteiro, uns velhos rifles de caça e pouco mais do que isso. As únicas coisas de algum valor monetário foram uma casa modesta e uma pequena poupança. Choramos juntos e sentimos gratidão, sabendo que eles nos tinham deixado algo bem mais precioso do que ouro e prata. Eles nos deram seu amor e seu tempo. Frequentemente prestavam testemunho da veracidade do Evangelho, algo que hoje podemos ler em seus preciosos diários. Não tanto com palavras, porém mais pelo exemplo. Eles nos ensinaram a trabalhar arduamente, a ser honestos e a pagar o dízimo integral. Também nos dotaram do desejo de estudar, de servir uma missão. E mais importante, de encontrar uma companheira eterna, de casar no templo e de perseverar até o fim. Realmente, nos deixaram o legado de um bom nome, pelo qual sempre seremos gratos. Quando o amado profeta Elamã e sua mulher foram abençoados com dois filhos, deram-lhes o nome de Leí e de Nefe. Elamã contou a seus filhos o motivo por que haviam recebido o nome de dois de seus antepassados, que tinham vivido na terra quase 600 anos antes do nascimento deles. Ele disse, Eis que, meus filhos, eu vos dei os nomes de nossos primeiros pais, Leí e Nefe, e assim fiz, para que vos lembrardes de vossos nomes. Vos lembreis de suas obras, e quando vos lembrardes de suas obras, saibais que foi dito e também escrito que elas foram boas. Portanto, meus filhos, desejo que pratiqueis o bem, a fim de que possa ser dito de vós, e também escrito o mesmo que foi dito e escrito sobre eles, para que tenhais o precioso dom da vida eterna. Irmãos e irmãs, daqui a 600 anos, como nossos nomes serão lembrados? Falando sobre como podemos tomar sobre nós o nome de Cristo, e assim proteger nosso bom nome. Moroni ensinou, E novamente desejo exortar-vos a virdes a Cristo, e a vos apegardes a toda boa dádiva, e a não tocardes nem na dádiva má, nem no que é impuro. Sim, vinde a Cristo, seja aperfeiçoados nele, negai-vos a toda iniquidade. No livreto inspirado para o vigor da juventude, lemos, A liberdade de escolha é um princípio divino e eterno, que traz consigo a responsabilidade moral pelas escolhas feitas. Embora sejamos livres para escolher por nós mesmos, não somos livres para escolher as consequências de nossas ações. Ao tomar uma decisão, arcaremos com as consequências dessa decisão. Pouco depois de minha querida Divana e eu nos casarmos, ela me contou como havia aprendido na juventude a importante doutrina de que somos livres para decidir, mas não para escolher as consequências de nossas ações. Com a ajuda de minha filha Shelley, gostaria de contar-lhes o que aconteceu com minha mulher. Quando eu tinha 15 anos, muitas vezes sentia que havia regras e mandamentos demais. Não sabia ao certo se uma adolescente normal, que gostava de se divertir, poderia desfrutar a vida com tantas restrições. Além disso, as muitas horas que eu trabalhava na fazenda de meu pai afetavam seriamente o tempo em que eu tinha de estar com meus amigos. Num determinado verão, uma de minhas tarefas era de cuidar para que as vacas que pastavam nas montanhas não atravessassem a cerca e entrassem no campo de trigo. Se uma vaca ingerir trigo ainda em crescimento, ela pode inchar, chegando a sufocar e morrer. Havia uma vaca que sempre tentava esticar a cabeça para o outro lado da cerca. Certa manhã, eu cavalgava ao longo da cerca para verificar o gado quando descobri que a vaca tinha derrubado a cerca e entrado no campo de trigo. Para minha consternação, percebi que ela estivera comendo trigo por muito tempo. Porque já estava inchada, parecendo um balão. Pensei, que bicho imbecil! A cerca estava lá para protegê-la, mas ela atravessou e comeu tanto trigo a ponto de colocar em risco a própria vida. Corri de volta para a fazenda para buscar meu pai, mas quando voltamos, nós já a encontramos caída no chão, sem vida. Fiquei triste com a perda daquele animal. Tínhamos providenciado para ela um belo pasto nas montanhas e erguemos uma cerca para afastá-la do trigo perigoso, mas ela insensatamente a atravessou, causando a própria morte. Ao pensar na função daquela cerca, dei-me conta de que era uma proteção, tal como os mandamentos e as regras estabelecidas por meus pais. Os mandamentos e as regras eram para meu próprio bem. Compreendi que a obediência e os mandamentos me salvariam da morte física e da espiritual. Essa compreensão foi um ponto-chave em minha vida. Minha irmã, a irmã Arnold, aprendeu que nosso bondoso, sábio e amoroso Pai Celestial nos deu mandamentos, não para restringir-nos, como o adversário quer que acreditemos, mas para abençoar nossa vida e proteger nosso bom nome e nosso legado para as futuras gerações, tal como o fizeram para Leí e Néfi, assim como a vaca sofreu as consequências de sua escolha. Cada um de nós precisa aprender que a grama nunca é mais verde do outro lado da cerca, nem nunca será, porque iniquidade nunca foi felicidade. Todos teremos de sofrer as consequências de nossas escolhas quando esta vida chegar ao fim. Os mandamentos são claros, são protetores, não são restritivos. E as maravilhosas bênçãos da obediência são incontáveis. Nosso Pai Celestial sabia que nós cometeríamos erros. Sinto imensa gratidão pela expiação, que permite que todos nos arrependamos e façamos os devidos ajustes para voltarmos a ser um com o Salvador e sentirmos a doce paz do perdão. Nosso Salvador nos convida a que limpemos nosso nome e retornemos à sua presença. Seu incentivo é cheio de amor e ternura. Visualizem comigo o abraço do Salvador ao lermos Suas palavras. Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure. Gostaria hoje de lançar a cada um de vós o mesmo desafio que me foi feito por meus pais, porque sempre serão lembrados por causa de seu bom nome. Antes de agir, imaginem o Salvador ao seu lado e perguntem-se a si mesmo, você pensaria, você diria ou faria isso sabendo que Ele está a seu lado? Porque sem dúvida Ele está. Nosso amado Presidente Monson, que eu testifico ser um profeta, Verda frequentemente cita os seguintes versículos das Escrituras, ao falar de nosso Senhor e Salvador, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e o meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Naquele glorioso dia em que estaremos diante do nosso amado Salvador para prestar contas do que fizemos com seu nome, possamos declarar, Combati o bom combate, Acabei a carreira, Guardei a fé, Honrei o teu nome, Testifico que Jesus é o Cristo, Ele morreu para que possamos viver, Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.